Oi, minhas belas! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Camara e seja bem-vinda ao meu canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês um vídeo para madrichas, tá? Vou mostrar para vocês como é que eu estou alisando o meu cabelo, né, quando eu faço isso em casa. Bem rapidinho, bem facinho, espero muito que vocês gostem. Bem, resolvi fazer esse vídeo para vocês porque quando eu apareço aqui com o cabelo lisinho assim, ou posto foto lá no meu Instagram, vocês elogiam bastante, né, gostam de me ver bastante de cabelo liso. Então eu acabei tendo essa ideia de gravar um vídeo mostrando para vocês como é que eu aliso o meu cabelo. Para quem não sabe, o meu cabelo é anelado, tá? Bem aneladinho. Então de vez em quando eu gosto de usar ele assim, que é lisinho, tá? Hoje ele está já um resultado bem cagado, gente, porque não está tão liso igual antes, porque ele já está na hora de lavar de novo, tá? Bom, minhas belas, para começar eu vou desembarassar todo o meu cabelo com essa escova que ela não quebra muito os fios, sabe? Vou desembarassando do outro lado também. Como o meu cabelo não embola, eu sempre começo de cima para baixo, tá? Mas o certo sempre é das pontas para cima. Agora eu vou aplicar um protetor térmico, estou usando esse daí da Ravar, Ravor, não sei se é assim que se fala. Não deu para ler direito. Mas eu aplico uma quantidade até boa, sabe? De um lado. Aplico no cabelo todo. Vou aplicando em cima também, no couro cabeludo, né? E depois eu venho com a escova de novo, penteio o cabelo de novo, para esse creme, né? Esse protetor térmico, ele penetrar em todos os fios, todas as partes do cabelo. Depois, com o restinho que sobrou na mão, aplico mais um pouquinho do protetor térmico e aplico ele enluvando também, aplicando no cabelo do outro lado, também aplico a escova, né? Para separar tudo e ter certeza que todo o cabelo pegou essa proteção térmica, que é super importante, tá? Antes de você vir com qualquer calor no seu cabelo. Logo depois eu vou vir para secar o cabelo, então eu vou usar um secador. Essa parte é a parte mais chata que eu acho, porque o meu cabelo, como eu tenho muito cabelo e é bem comprido, eu demoro horrores para mim secar o meu cabelo. Eu não sei escovar o meu cabelo, gente. Então eu escovo do jeito assim que eu acho que está bom para mim, do jeito que eu consigo, tá? Então eu vou secando ele um pouquinho, logo depois eu venho aplicando, meio que secando ele com a escova, né? E vou fazendo isso com o cabelo todinho, até ele ficar, gente, 100% sequinho, tá? Depois que o meu cabelo está bem sequinho, eu gosto de jogar ele para um lado e jogar ele para o outro, para mim ter a certeza que o couro cabeludo, né, antes de vir com a prancha está 100% seco. Porque senão, né, se você aplicar a prancha em cima do cabelo molhado, pode dar merda. Agora eu vou vir com essa prancha da Mundial, já tem resenha dela aqui no canal, tá? É uma prancha assim, que eu gosto bastante dela. E assim, essa parte também é uma parte também que eu tenho um pouco de paciência, porque meus braços doem demais. O dia que eu tenho paciência e tempo, eu pego mecha por mecha, fininha, aquelas mechas pequenas, sabe? E vou pranchando. O dia que eu não tenho muita paciência, igual nesse dia, eu não estava tendo muito tempo, porque a Sofia estava acordada aí no cantinho aí da cama. Então, eu fui pegando umas mechas mais grossas mesmo, tá? E fui passando de duas, três vezes, até eu ver no ponto que está bom para mim de liso, tá? Então, eu vou pranchar meu cabelo todinho. Depois que eu pranchei todo o meu cabelo, eu vou vir com o reparador de pontas. Vou pegar esse daí na LL Gold, que eu gosto bastante dele, tá? Não aplico demais, mas também não aplico de menos. E vou passando no meu cabelo todinho, tá? Aplico mais nas pontas, depois eu vou levando para cima do cabelo. Eu gosto de aplicar reparador de pontas, porque ele ajuda a dar um brilho no cabelo e também a diminuir os fris, tá? E esse é o resultado final do meu cabelo, gente. Um cabelo super hidratado. Ó, as pontas deles não estão aquelas pontas espigadas, tá? Ele está mega, mega, mega brilhoso. Isso, a prancha ajuda também. E o reparador de pontas. E eu amo esse efeito do meu cabelo, assim. Bem bonitão. E hoje esse é o efeito resultado do meu cabelo. Depois de que três dias, tá? Ele já está na hora de lavar o meu cabelo. Aqui na raiz ele já está bem oleoso. Mas esse é o resultado dele depois de três dias, ó. Ainda fica um pouco brilhoso. Não sei se vocês conseguem ver aí. Mas ainda está brilhoso, entendeu? Tá bom, dá pra mim usar. O problema maior mesmo é a raiz que ainda está bem oleosa, né? Porque eu tenho a raiz oleosa e as pontas delas são bem ressecadas. Bom, são bem secas. E foi isso a resenha de hoje. Foi assim que eu finalizo meu cabelo, deixando ele lisinho, tá, gente? E eu espero muito de coração que vocês gostem do vídeo, tá? Não se esqueça de avaliar deixando o seu curtir aí no vídeo. Se inscrevendo aqui no canal se você não é inscrito. Vem fazer parte dessa família maravilhosa. E a Tata vai ficando por aqui. Um mega beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho